Minha alma canta, vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio tem uma praia sem fim Rio você foi feito pra mim Cristo Redentor Braços abertos sobre Guanabara Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar Dentro de mais um minuto estaremos no Galeão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Minha alma canta Vejo o Rio de Janeiro Estou morrendo de saudade Rio tem uma praia sem fim Rio você foi feito pra mim Cristo Redentor Cristo Redentor Braços abertos sobre Guanabara Este samba é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu, de mar A cobrilha do nevista Chegando os famosos dois Rio de Janeiro, Rio de Janeiro 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 Obrigado.